Opa! Vamos jogar bola? Bagunça, bagunça, bagunça Põe, põe, joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Quase, põe, 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 põe Vamos ver a cambalhota? Vamos! Opa! Opa! Olha, olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer Olha, 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 olha Opa! Me senta, me senta, me senta, me senta, me senta Quero ver, quero ver Ih, eu acho que eu vou pular na cama Opa! Pula, 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 pula Põe, 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 põe Alô, 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 né? Alô, alô, vi Tá bom Boa noite Boa noite, meu bem Tanto tempo faz que não vejo os teus beijos Teus desejos estão guardados no meu peito E a saudade O rio e o coração dizendo Tenta sim Boa noite, boa noite, meu bem Boa noite, boa noite, meu bem Boa noite, boa noite, meu bem Tanto tempo faz que não vejo os teus beijos Teus desejos estão guardados no meu peito E a saudade o rio levou E o coração dizendo guardar tentação Boa noite, boa noite meu bem Boa noite, boa noite meu bem Boa noite